Agora a gente vai até o assentamento Santa Rita, saber por que o seu Domingos Mendes está tendo dificuldade na produção de frutas na sua propriedade. Quem vai contar essa história pra gente é a repórter Jéssica Olinda, com imagens de Clédson Paiva. Confira! A natureza tem seus encantos, ar puro, beleza e aquela tranquilidade que cativa. Essa calmaria trouxe seu Domingos para a área rural. O produtor maranhense tem 62 anos e vive da agricultura há cerca de 20 anos. Atualmente ele mora nessa propriedade, localizada no reassentamento Santa Rita, a cerca de 60 quilômetros da área urbana de Porto Velho. Quando viemos para casa nós começamos do zero, que só tinha a casa e o poço artesiano e a terra limpa. A gente começou a investir o plantio. Comecei com açaí, plantando de tudo um pouco, laranja, pocã, limão. E a gente foi, e mandioca também, vendo o que podia dar. Foi aqui que ele desenvolveu o projeto Piraçaí, em 2015. O projeto alia a criação de peixes em tanques, com a irrigação do açaí. Mas desde o início ele conta que enfrentou dificuldades com o empreendimento. O projeto Piraçaí era você criar peixe para vender para fora. A minha intenção era crescer, botar, já digamos, uma rede de criadores aqui, não só eu. Eu sempre questionei com os técnicos, porque a gente não abria um grupo de pelo menos 10 pessoas. A São Tantão estava até disposta a nos ajudar na época, entendeu? E eles não tiveram essa visão e ficaram marrando só em um, dois. Nós aqui só eram dois criadores de peixe. O projeto durou apenas quatro anos. Segundo o Seu Domingos, o valor estabelecido na venda do peixe não era suficiente para cobrir as despesas. Ele disse ainda que na época teve pouco acompanhamento da assistência técnica rural. Eu não conhecia o outro lado, o escuro do comércio, entendeu? Eu achava que era só produzir o peixe e vender era muito fácil, mas não é bem assim, porque tem toda uma logística, tem que ser beneficiada, tem que ter um frigorífico, e nada disso a gente tinha aqui no município. Depois, com a andada, começou a surgir, mas tudo sem dar condição, o preço muito baixo, o preço do peixe, aí não cobria as despesas. Como a criação de peixes em tanques não deu certo, Seu Domingos decidiu mudar de ramo. Dois anos depois, ele iniciou com a criação de carneiros, mas o empreendimento também precisa de acompanhamento da assistência técnica. O produtor rural segue se reinventando para conseguir sustentar a família. Para aumentar a renda na venda de carneiros, ele quer ampliar a propriedade. São 11 hectares de terra, mas só 5 estão abertos. Está aumentando o consumo, está aumentando a procura, entendeu? Aí a pessoa que puder expandir o seu rebanho, com certeza ele não vai ter problema para vender. Seu Domingos também investiu no pomar. Por aqui ele plantou limão, laranja, mexerica, manga, mas... Por conta da baixa qualidade do solo, Seu Domingos perdeu muitas culturas. A única que ainda está de pé é o açaí, que continua sendo a principal fonte de renda da família. A terra não te ajuda. Se a terra é fraca e você não souber trabalhar, que é o fato que o japonês produz na pedra, mas ele é técnico, né? Aquilo. E nós, brasileiros, não temos isso. Aí a gente diz, não, mas a terra não é problema. É problema seu, porque se você não souber trabalhar na terra, e ela é uma terra fraca, ela não vai te dar condições de viver. É o que está acontecendo com a gente aqui hoje. Tudo precisa de um acompanhamento técnico bom, porque do contrário não funciona, né?